O que se passa hoje nos Estados Unidos, em Portugal e em parte do mundo ocidental faz entender o pouco que evoluímos e talvez também o pouco que o temos lido. Uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm, disse Baldwin em 1986. É por isso que pensam que sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. E enquanto vocês fingirem que não conhecem a vossa história, serão prisioneiros dela. E não há dúvidas que não me estão a libertar, porque não se conseguem libertar a vocês próprios. A negação do racismo estrutural na sociedade portuguesa e nos Estados Unidos da América está mais vocal do que me lembro. Mesmo quando a polícia agride ou tortura ou assassina a atir pessoas negras desarmadas, como os residentes da Cova da Moura, na Amadora, em 2015, Cláudio Simões, em janeiro deste ano, na Amadora, ou George Floyd, em Minneapolis, nos Estados Unidos da América, em maio, quando são mortas pessoas negras em plena luz do dia, depois de sofrerem ameaças racistas, como aconteceu com Bruno Candé, em Louros, há umas semanas, quando sejam-se de balas o corpo de um homem negro aparentemente desarmado, com três dos seus filhos no banco de trás do carro, como aconteceu com Jacob Blake, no passado domingo, no Wisconsin, quando grupos de neonazis de cara tapada se passeiam com tochas à la Ku Klux Klan, como aconteceu à porta da associação SOS Racismo, ou quando dez pessoas, deputadas eleitas e ativistas pelos direitos humanos, são ameaçadas e intimadas a sair do país por, acusam os fascistas, terem traído a nação, mesmo quando tudo isto acontece, as coisas parecem não sair do sítio. O que se segue são declarações de líderes políticos negando que o racismo é um problema estrutural. Há racistas, mas Portugal não é um racista, dizem eles. Outros nada fazem. E outros ainda pedem calma e sensatez, como fez o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Martin Luther King Jr., que ficou para a história, ao contrário de James Baldwin, como um dos mais relevantes líderes do movimento por direitos civis nos Estados Unidos, escreveu em abril de 1963, da prisão onde ficou detido, depois de liderar um protesto não-violente no Alabama, o texto Letter from a Birmingham Jail. Na carta lê-se, Primeiro, tenho-te confessar que ao longo dos últimos anos decepcionei-me seriamente com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que a maior pedra no caminho dos negros no seu caminho para a liberdade não são os supremacistas brancos do Citizens Council ou os membros do Ku Klux Klan, mas os brancos moderados, que são mais devotos à ordem do que à justiça, que preferem uma paz podre, à ausência de tensão, a uma paz real, que implica a presença da justiça, que dizem constantemente concordo convosco quanto aos objetivos, mas não posso concordar com os vossos métodos de ação direta, que acreditam paternalisticamente que podem decidir o calendário para a liberdade de outro homem, que vivem sob o conceito mítico de tempo e constantemente aconselham o negro a esperar por uma altura mais apropriada, A superficialidade de análise das pessoas boas é mais frustrante do que a absoluta incompreensão das pessoas de má vontade. A aceitação indiferente é muito mais desconcertante do que a completa rejeição. A entrevista que hoje publicamos é sobre isto, sobre a espera, a desilusão e também a raiva de quem ouve não, agora não é o momento certo. A conversa aconteceu no final de 2018 com Flávio Almada, ou LBC, rapper, membro da plataforma Goethe, um coletivo antirracista, e também da Associação Cultural Moinho da Juventude, um projeto comunitário sediado na Cova da Moura, na Amadora. LBC é um dos seis visados na agressão e sequestro por parte de vários agentes da PSP na Esquadra de Alfragia, em 2015. Foi na Cova da Moura que gravámos esta entrevista, que foi usada em parte para o audio-documentário James Baldwin Ninguém Sabe o Meu Nome, que publicámos em dezembro de 2018. Apesar de ser uma entrevista mais informal do que o costume e de nunca a termos publicado na íntegra, decidimos lançá-la hoje para que se entenda como os temas e os problemas não mudaram de 2018 para 2020, e a urgência também não. O racismo sempre cá esteve, e sempre foi sentido por aqueles que os brancos denominam de negros, como diria James Baldwin. O que mudou foi que está tudo cada vez mais às claras. Agora sim, fiquem com a entrevista ao LBC sobre James Baldwin e o racismo estrutural. O Baldwin é super interessante, porque quando nós lemos o Baldwin nós percebemos que o que ele diz ainda faz, muitas coisas que ele diz ainda faz muito sentido. O Baldwin, para mim, que eu estava a referir na questão da educação, ele dizia que a forma como a escola que prega a supremacia branca, às vezes de forma aberta, às vezes de forma implícita, quando um aluno negro está a receber esse tipo de ensino, é como se fosse humilhação. Para o aluno branco é alienação. Por isso que ele fala que foram tantas vezes convencidos e que são uma coisa que vai ser difícil, mas não é impossível. A América se livrar da América, Estados Unidos. Porque os Estados Unidos começaram a se denominar a América como uma forma como se os outros países e outros povos não existissem, que é um Estado colonial. Que tomaram a terra, a terra não era. Massacraram e tomaram a terra. Então, o Baldwin falava dessa questão da forma como o próprio sistema de ensino, que não acontece nos Estados Unidos, acontece aqui na Europa e também acontece nos países que continuam a reproduzir o modelo colonial, como o caso de Cabo Verde e outros países africanos que continuam a olhar para a Europa como o mestre, né? Isso é muito problemático. Então, basicamente, o James Baldwin é muito importante. Também a nível da consciência, ele tem uma frase to be black and to be conscious in America is to be always with rage. E ser negro e ser consciente nos Estados Unidos é estar sempre um pouco com raiva, né? Por acaso, isso é uma coisa interessante. Eu queria ler-te uma coisa que ele escreve sobre o ódio e sobre a raiva no Notes of a Native Son. Ele escreve uma coisa na página 29 que eu marquei aqui porque eu queria ler-te. Então, ok, ele diz. And there is, I should think, no negro living in America who has not felt briefly or for long periods with anguish sharp or dull in varying degrees and to varying effect simple, naked, and unanswerable hatred who has not wanted to smash any white face he may encounter in a day to violate out of motives of the cruelest vengeance their women to break the bodies of all white people and bring them low as low as the dust into which he himself has been and is being trampled. No negro, finally, who has not had to make his own precarious adjustment to the nigger entre aspas who surrounds him and to the nigger in himself. Portanto, ele fala desta ideia de que o negro americano e talvez o negro no mundo todo já todas as pessoas que são negras um dia na sua vida já quiseram smash já quiseram, não sei, como é que é, de esmagar um branco. Como é que tu identificas-te como é que isto te explica? Tu identificas-te com uma coisa destas? Tem a ver com a maneira como a história e como o racismo há centenas de anos controlou o mundo, digamos assim? Tu identificas-te com isto? Não é uma questão, porque o James Baldwin está a analisar uma questão, por exemplo, num contexto, num contexto do James Baldwin, muita coisa não mudou, em que nos Estados Unidos cortavam o órgão genital dos negros e o linchamento continua indo e penduravam, continua de uma outra forma, mesmo de vez em quando aparecem umas coisas ainda aqui. o contexto do... o contexto do... que ele anda... que ele escreveu, um contexto em que a violência em estado bruto presente estava sempre presente. Mas o James Baldwin ao dizer isso, da questão de se sentir raiva, e acho que porque a população é uma pessoa que constantemente a ser humilhada seja por quem for, constantemente a ser humilhada, estressizada e negada o espaço para... o direito a existir e sempre a ser colocado numa forma de existência que é uma não existência, uma presença ausente, automaticamente sente raiva, né? Mas o contexto dos Estados Unidos é o contexto dos Estados Unidos. Mas... e... eu não posso falar por... todos... o... os negros... até que é uma lógica de fixar o... o chamado negro, que é um criptotermo, né? que... e... é bom também nós esminuciarmos essa questão do... do negro, porque... quem... o negro praticamente foi na fase em que os africanos quando foram... e... raptados... e... 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 forçados ao trabalho... ao trabalho... ao trabalho... no trabalho forçado automaticamente se inventou o nigger, o negro. Então, deixou de ser o... o Akam ou o Yorubá ou outra... outro povo do continente africano e... para ser o negro, né? colocou-se tudo numa caixa e é fixado para falar em nome de todos e... e... mesmo que nem todo negro é africano e porque os aborígenes também compartilham com toda a população chama a população com as populações negras e... do mundo é esta melancolia, né? Esta melancolia no sentido psicanálptico de viver num mundo que rejeita a existência. então... eu... aquilo que eu posso dizer é que aqui em Portugal eu já senti raiva. Eu já senti raiva e o mais estranho era se eu não sentisse. O mais estranho era se eu não sentisse com o nível de... da forma como a nossa população é tratar aqui é, assim mesmo, pessoalmente e... é como se eu não sentisse raiva ou já... ou já estou completamente coisificado não. e se eu não sentisse raiva eu senti raiva, né? Agora, e... e... mas... e... odiar alguém eu nunca odiei ninguém assim... para odiar assim eu tento evitar não porque eu... isso é uma lição uma lição que eu aprendi com... com... os panteras odiar alguém é... os panteras negros é a parma menos, né? isso eu não posso permitir que alguém se aloje dentro de mim porque odiar eu vou pensar nas pessoas não, isso não. O Baldwin não fez parte dos Black Panthers, né? O Baldwin acho que eu tenho conhecimento porque eu não eu não não escavei tudo que eu tenha conhecimento não, mas eu sei que o James Baldwin era amigo pelo menos de de muita gente e tanto como Malcolm X por exemplo que Malcolm X e Martin Luther King e Medgar Evers e várias outras lideranças e concordou com eles em certos aspectos discordou com eles em certos aspectos mas é assim que funciona e basicamente voltando à questão se eu não sentisse raiva e da condição da forma como da questão era quer dizer que eu não estava vivo né? e e tem que viver com dignidade e ter dignidade é quando não aceitar também a humilhação e lutar para e não não se se domesticar e andar como que é isso que o racismo exige ao negro que anda de uma forma como subserviente que anda acantonado que que seja completamente ficar no seu devido lugar o lugar como costumam dizer eu vou vos pôr vou pôr-vos no vosso lugar você não conhece o vosso lugar como dizem aqui normalmente às vezes dizem os racistas dizem então o que é que diz? não mesmo isso acontece tanto em escolas em várias coisas há várias formas de fixar o o o racismo é transversal a sociedade podem tentar negar isso há muita gente que ainda o negacionismo aqui em Portugal em relação ao colonialismo benevolente e é uma sociedade que não que não conhece o racismo e basicamente podem negar mas isso existe em Portugal então se eu não sentisse raiva com tudo aquilo que já experimentei que eu já vi então isso seria que que eu não estaria vivo e eu tenho porque eu não tenho direito a ter raiva ser raiva é humano porque é que eu não posso ter raiva se eu sou constantemente pela existência do racismo estrutural e ligar articular outras coisas também que tenta de qualquer forma não deixar-nos viver e automaticamente respirar é claro é claro é claro isso como que não é claro se alguém linchar o teu irmão ou virar a tua irmã ou entrar na tua na tua casa como fazem várias vezes no bairro que arrebentam a porta e batem até nos idosos e não respeitam ninguém claro que passa pela cabeça muita coisa e passa pela cabeça muita coisa e se eu não sei se eu não posso falar por todos mas eu já senti raiva e tenho raiva porque é impossível não ter raiva de muita coisa que acontece aqui é impossível é claro que as pessoas estão à espera que eu vou dizer não porque a primeira coisa que acontece aqui e quando alguém é militante antirracista é que certas pessoas tentam precisamente certos brancos tentam procurar se se não é odiado que acham que o facto já de não aceitar ser dominado já é um ato de ódio não é isso não basicamente tentam verificar sempre isso e vem a acusação é antício ante aquilo é racista inversa mas aquilo porque como se nós não não somos humanos não temos direito a não somos dignos e queremos viver com dignidade há uma outra coisa um bocado sobre isso que estamos a falar que o Baldwin diz numa entrevista um uma das coisas que mais aflita este país é que os homens não sabem quem eles são e onde eles vêm e por isso você acha que eu sou um problema eu não sou um problema sua história é quando os homens falam sobre progress em relação aos homens os homens dizem e o que eles podem significar o grande progresso é como rapidamente eu devenho branco eu não quero ser branco o mundo o mundo o mundo no mundo há uma hierarquia de humanidade branquitude e é tudo visto como como um ideal ideal e é tudo uma forma de tentar chegar na branquitude porque é um status porque mesmo quando se internaliza essa questão de inferioridade se tenta chegar lá porque automaticamente é uma afirmação de que há um que brancos têm privilégio que brancos têm privilégio e e tem licença tem licença para licença mas automaticamente essa questão porque surgiu mesmo com 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 eu acho que foi James William também que ele disse e e não há pessoas propriamente branca propriamente branca não há por exemplo se for uma questão de cor e basicamente a forma como há muito ficção a nível daquilo que chamam história do mundo quer dizer a história da Europa há muita ficção e muita gente foi convencida de várias ideias porque há uma ideia de superioridade existente no mundo e por exemplo quando a Europa fala para o continente africano ou outro continente a questão nação de progresso praticamente deve ser que tens que me imitar tens que ser mimético ou mimético então progresso é assimilação não não é no sentido por exemplo de ter uma linha uma visão linear que tudo é uma tábua rasa isso não acontece não quer dizer que as pessoas querem a história sempre anda e basicamente é que a Europa se intitula ou tenta forçar a ser um modelo de referência para aquilo que é a humanidade diz que é da civilização e se for vamos buscar isso tanto na ciência política como na filosofia nós encontramos isso e basicamente no mundo no mundo racista porque toda a gente tem uma posicionalidade estrutural toda a gente ao nascer eles atribuíram uma posição uma posição que é definida pela própria estrutura da forma como o mundo está a organizar tem a ver com a questão da história desde que de que se fez a invasão ao continente africano e também a invasão aquilo que eles vieram a chamar de de Américas então a forma como se construiu a história basicamente a Europa tende a passar que é o modelo referencial de tudo e que o branco na verdade o branco é o humano o teu problema no mundo racista o teu problema é que tu não és eu e diz porque tu és o diferente mas se eu sou diferente eu sou diferente de quem? então se eu dizer diferente de quem? diferente como ele o branco que é a minha que é a minha referência ele que se posiciona como ele é a humanidade é o seu canto então basicamente há esse ideal que aparece tanto em toda parte por exemplo na sociedade portuguesa a ideia de do 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 isso é porque ele disse ele utilizou a palavra tornar-se branco ele utilizou a palavra porque isso quer dizer que há um processo de ensinar de ensinar tu podes até negar o privilégio mas a estrutura dá-te o privilégio porque então é a estrutura que tem que sair então basicamente porque o o o o acho que ele quis dizer vai contra aquilo do o que uma sociedade racista sugere as populações negras é de colocar a máscara branca para ser aceito é que coloca a máscara branca e anda aí bem quietinho e basicamente é como por exemplo quando ensinamos aqui praticamente que a África não tem não tem não tem história cria-se o mito de que da não existência do continente africano do contacto mesmo de não existência do continente africano antes da existência do que vieram a chamar Europa porque Europa mesmo o termo Europa não é Europa que não é lá do lá do Oriente isso aí é para depois estudar esse mito isso tem várias coisas inventou-se várias coisas então e as pessoas tão acreditam tão de uma forma tão que são superiores que o branco é superior que é muito difícil que é muito difícil o que ela está a dizer que as pessoas foram convencidas porque a história porque a Europa mentiu a Europa mentiu a Europa falou do ser humano onde foi o que é que fez pisou a humanidade onde encontrou a humanidade pisou pisou e continua a fazer e com complicidade não sou também de líderes dos outros continentes e basicamente há um ideal há um ideal disso há uma sugestão do sistema e mesmo com força por isso também tem a ver com a questão material tem a ver com várias questões que estão articuladas de se tornar branco vá assim seja mais um assimilado vá seja toma bem na lixiva seja integrado e tu não tens nada tens que ser com o teu problema é uma questão que se discute bastante na questão de vários trabalhos da por exemplo na filosofia de que criou-se mentiu-se muito e mentiras várias vezes repetidas acabam por ser tomadas como como verdade e nos Estados Unidos eu não sou como cá em Portugal como cá em Portugal tu vejas essa ideal de branco tu vejas mesmo como que aqui em Portugal como a percepção como que se vê o norte da Europa como que os portugueses veem o norte da Europa tem vários trabalhos que eu estive a ler e vi assim mesmo até mesmo durante a época do colonialismo que se diz assim tem militares que diziam ah os nórdicos não estão bem organizados são mais assim enquanto nós aqui sou um caos chegando nos aros chegaram nos negros então constrói-se uma hierarquia se construiu uma hierarquia de 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 humanidade em que o 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 ser fixado não admito ser fixado eu não admito o 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 Então, basicamente, chamaram o mito da criança doce e, basicamente, eu acho que nesse sentido ele está a dizer que não vou ser o mascote. E, basicamente, ao afirmar isso, afeta-se toda a estrutura do poder ocidental. Porque, afinal de contas, como dizia o Fano, torna-se negro. E o negro só é negro diante de quem? Diante do branco. Isso nas categorias das posições estruturais. Então, basicamente, o James Baldwin, o que ele estava a dizer, praticamente, é que ele não queria se aderir em ser o Júnior da Supremacia branco e nem ser um Uncle Tom. Ele disse, eu não vou ser um Uncle Tom. Explica o que é que é o Uncle Tom. Ele está a dizer que ele não vai ser um, como dizia no Brasil, um capitão do mato. Um capitão do mato. Ele está a afirmar a sua posição que estava disposto a lutar pela sua dignidade. O que é que tu achaste do I'm Not Your Negro, o filme do Raul Peck? O filme, eu acho que o filme é bom, né? O filme é bom. E acho que tem um público direcionado para alguns liberais e para perceberem algumas coisas. O racismo não é uma coisa para explicar que, além de ter aquela parte do percurso de James Baldwin, da descrição também que entra na questão da própria história, da resistência das populações africanas e americanas. E nos Estados Unidos tem essa parte também de dizer que o racismo é mesmo institucional. É a forma como as próprias instituições aí procuram uma forma de acantonar, de explorar, de aprisionar. e também mostrar que o que foi dito, que a sociedade é dita pós-racial, porque agora é pós-racial, automaticamente é um mito. O filme serve, por exemplo, para quebrar o mito. E voltando ao fono que tentou explicar em racismo e cultura, que o racismo muda de cara. Primeiro começou com tentar justificar-se com uma questão bíblica. Depois passou a medir os crânios na biologia. Depois passou a ser a questão da cultura. E hoje chegam a outras coisas. Por exemplo, a forma como se criminaliza, se equipar a jovens negros nos Estados Unidos com o crime. E mesmo aqui ou no Brasil. E isso também é uma forma que o racismo também está a utilizar um novo pretexto de uma forma para destruir e dominar. Porque o racismo tem a ver sempre com relação de poder. As pessoas não querem falar de relação de poder e pensam que o racismo é simplesmente a questão da ignorância. Mas tem que levar em consideração que a própria ignorância produzida, que é uma ignorância produzida desde o mafo da escravatura transatlântica, passando pelo colonialismo e na colonialidade global, que é produzida e reproduzida, tem o intuito de perpetuar a dominação. Porque nós não podemos esquecer que quem tem poder tem também a habilidade de produzir provas para justificar o seu poder. É claro também que há agência, há resistência, e a resistência sempre está presente. Existem. E basicamente essa ignorância mesmo, produzir uma ignorância só, por exemplo, na questão da história da África, é para legitimar. Não, eles não fizeram nada, então precisam ser civilizados. E falou-se muito dessa questão do fardo branco. E houve alguém até que disse não. Não tem sido o fardo branco. Porque não tem sido o branco a carregar isso. Não tem sido o fardo negro. Porque tem sido o negro a suportar essa merda toda de violência, exploração e trabalho forçado. E basicamente o filme serviu mesmo para chamar a atenção como que muitas das coisas que o Baldwin alertou naquela época continuam a acontecer nos Estados Unidos, a execução de jovens negros. não só nos Estados Unidos, mesmo aqui em Portugal. E como no Brasil a questão, por exemplo, do acesso aos direitos, a questão do trabalho, do desemprego crónico em massa e várias outras questões que acontecem a nível global. Nesse sentido, é para ver que o próprio sistema, o próprio sistema nesse sentido, o sistema de capitalismo racial. Por acaso, uma outra coisa que é interessante e que eu arriscava a dizer até que ficou de fora do filme, do I'm Not Your Negro, é o papel ou a ligação que o Baldwin faz entre Marx e a luta antirracista. Ele escreve até, é uma coisa que eu queria ler-te, ou também no Notes of the Native Son. Ele escreve qualquer coisa como... In the 30s, swallowing Marx's hole, we discovered the worker and realized, I should think with some relief, that the aims of the worker and the aims of the Negro were one. Portanto, ele diz que a luta dos trabalhadores é a mesma luta que a luta antirracista. Tu achas que é? Há uma articulação, há uma articulação entre a questão da opressão. Mas as lutas têm que se fazer luta conjunta sem perder a especificidade. E nessa questão de como que eu posso explicar da forma como que se deve articular nas lutas... Por exemplo, tu tens um problema que é um trabalho a fazer. Imagina, o trabalhador branco, muitas vezes ele vê o trabalhador negro e imigrante, isso é lógico, no capitalismo, como ameaça o posto de trabalho. Não é à toa que a extrema-direita vem do país e vem dizer que não, que o trabalho não é emprego, é culpa do estrangeiro. Nós já sabemos quem é um estrangeiro, porque essa questão tem de discutir a questão de imigração, quem é imigrante, não é imigrante. Há um componente de racialização de quem é imigrante. Pelo menos a nossa experiência nos ensina isso da forma como há o filtro do CEF, como que o CEF quando vai fazer rusgas, como que para as pessoas, como que a polícia faz isso, como que... A própria lei. A própria lei, sabemos da lei de identificação do suspeito, não sabemos perfeitamente disso e outras leis. Diz que pode parar quando se acha que a pessoa pode não ser portuguesa, pode não estar cá legalmente. Acho que aqui na cabeça dos portugueses quem é português é o branco. Não se imagina o português negro. Não é à toa que muita gente pode, quando se pergunta... Tu és de onde? Ah, sou daqui. Daqui onde? Sim, sou daqui. Os teus pais estão daqui. Não estou a dizer que é uma casa, não é? Não é uma casa, estou a dizer relato de alguns outros jovens. E quando dizem... Mas és de onde? Então há um inquérito às origens. Há um inquérito às origens. E quando perguntas... Tu és de onde? Ah, sou daqui. Sou alfacinha. Que é uma palavra árabe, né? Que é engraçado para brincar com isso. Então a questão, por exemplo, de... Tem uma relação. A questão é de... Tem a forma como a luta antirracista tem sido taxada, tem sido às vezes rotulada como uma questão de identitarismo e basicamente acham que é uma coisa lacunar e secundária e subordinada ao ponto final. E há que juntar todas as frentes da luta porque, afinal, cada contexto é um contexto e isso é complicado. Imagina, por exemplo, o trabalhador. O trabalhador aqui durante a chamada crise. Crise que houve. Houve estabelecimentos até aqui que segundo alguns relatos que passou por aqui que correram com algumas pessoas porque... Quer dizer, os negros são últimos a serem contratados e primeiros a serem despedidos, né? E quando há crise é isso que acontece, né? Não sei perfeitamente que é isso. Então a questão de lutar de articular, de lutar de... Isso aqui, isso é muito... Isso é um assunto muito complexo. É muito complexo. Você acha que Baldwin é marxista? Eu não sei, né? Não sei se ele disse alguma vez que ele é marxista. Não sei. Eu não tenho conhecimento disso. É claro que o Marx influenciou muitos autores, influenciou muita gente. Não sei se ele é marquês. Eu não sei. Mas ele tem várias coisas que parecem assim, mas... É que também, eu acho que é bom também porque tem o trabalho, por exemplo, do Cédric Robson. Eu acho que é um bom trabalho para ler também sobre marxismo negro. Não negros marxistas. Marxismo negro. O birth of black radical tradition. Que ele explica essa questão do capitalismo racial. Que é o capitalismo racial. Que ele explica uma abordagem histórica desde mesmo da... Do que é chamado da fundação da história dito ocidental. Que ele explica isso. Porque... E marxismos... Tem... Tem várias... Tem... Tem várias... O Marx assim como influenciou. Há vários autores. Tanto do continente africano e autores negros e negras que deram... E autoras negras que deram grande contribuição para... para o marxismo continuar o trabalho, isso é um assunto de discutir, mas a opressão, não há hierarquização aqui da opressão, e está interligado, preciso nesta conjuntura para fazer uma articulação cada vez mais necessária e lutar, porque esse sistema que nós temos aqui é inviável, temos que trabalhar no sentido de terminar esse mundo para nascer um. E qual é a que achas que foi a relevância de Baldwin a ser negro e ser queer ao mesmo tempo? Porque assim, traz muitas coisas, traz uma contribuição imensa, porque analisa as câmaras de operação, tentamos até conversar isso, e o facto de ele ser black, negro e queer, é que ele pode também, além de, ele articula várias camadas dentro de uma mesma operação, várias camadas, então ele consegue ver isso, isso dá uma lucidez, isso é muito, é uma riqueza, uma riqueza, uma riqueza, traz uma lucidez, e ele mesmo em alguma parte de, mesmo do movimento, como nós chamamos de movimento nos Estados Unidos, ele foi estilizado por ser queer, né? Achas que ainda hoje é? Eu não conheço todos os momentos, mas eu não devido que aconteça. Mas achas que isso assume uma relevância no facto de ele, Baldwin não é assim tão conhecido, não é? Não é tão conhecido como Malcolm X, como Luther King, como, se calhar até Angela Davis? Mas tens que ver, por exemplo, o Malcolm X e o Martin Luther King, e Angela Davis, grande Angela Davis e todos, e basicamente é que há uma necessidade de transformar essas pessoas em heróis, em heroínas. Isso é uma vertente do individualismo, do individualismo. Então o que é que se faz? Se mercantiliza o Martin Luther King, esvazia o conteúdo político do Martin Luther King, esvazia o conteúdo político do Malcolm X, a Angela Davis ainda não conseguiram fazer, porque ela ainda está viva, está continuando a lutar, né? Basicamente, mas se esvazia, basicamente, mercantiliza e transforma isso num herói. Afinal, não foi uma luta do povo, dos povos, que andavam a lutar, mas foram heróis. Criei a ideia do herói, que é questão do herói. Então, então, Martin Luther King, e Malcolm X, e Angela Davis, ou Erkan Huggins, ou várias outras lideranças estadunidenses ou em outras partes do mundo, são pessoas que, dadas as condições que existiam na época, são pessoas que lutaram dentro de um contexto em que com a população, com a população, o povo lutavam. São vozes que articularam, que conseguiram validar o que a estrutura não fazia, o sofrimento e a operação daquelas populações. Então, automaticamente, aparecem, são figuras que são vozes, vozes daqueles que não tinham vozes, mas que passaram a falar através dessas pessoas. Então, o que é que se faz hoje? Se mercantiliza essas pessoas, transforma essas pessoas em heróis, em heroínas, no sentido de esvaziar e criar uma espécie de uma amnésia induzida, de uma injeção de amnésia, de que não se luta. Isso, basicamente, se faz a ideia do herói. Não é herói, porque se há algum mérito, alguma coisa, o mérito sempre é do povo. Mas como é que se não sofreu sozinho? Anja Leves, nem Martin Luther King, nem ninguém. E foi o povo a suportar, porque foi uma coisa coletiva. Mas o Baldo ainda não foi tornado herói? Eu não estou a dizer que o Baldo foi transformado em herói, mas o facto do... Mas porquê que achas que não foi? Porque os outros foram, não é? Luther King foi, o Alcanex foi, o Baldo ainda não foi por que razão? Porquê que achas que saiu dos Estados Unidos, por exemplo? Eu não estou a dizer no herói, nesse sentido. O Baldo é um ator muito denso. É muito profundo. O Baldo é muito sofisticado. É muito, ao mesmo tempo, é simples, mas não é simplista. Então, mas traz um conjunto de ferramentas que nos ajudam a ver, a fortalecer, mesmo, a fortalecer. Então, nesse sentido, o Baldo, eu não sei. O Baldo ainda não tem noção que foi transformado num herói, não é? Mas eu não sei se não anda a caminhar, não é? Porque toda a gente anda a caminhar, não é por causa do filme, não é? Porque o filme, o filme é bom, não é? É a forma mesmo como o nível da consciência está. Porque agora é uma nota negra, é muito bonito. Tentei ouvir uma nota negra, mas depois eu vou para casa e vou dormir e a opressão que o silêncio sobre a opressão, a negação da humanidade das pessoas, é uma nota negra. Ah, não sou isso, porque já vi uma nota negra. Não, não tem nada a ver com isso. Porque estás numa hora em que o neoliberalismo é tão forte que não acontece só com o James Baldwin não ser conhecido. Mesmo tu vais agora nas livrarias, tu vejas o tipo de livro que estão nas livrarias. São livros para adoçar para ti, para o que eu acho. A minha opinião é que uma parte são livros de autoajuda e coisas assim, a dizer assim, não, o problema é teu. Vai lá resolver internamente dentro de ti, o mundo está tudo bem, não há desigualdade, não há nada. Tende a resolver isso e automaticamente para alienar. Para alienar. Porque tu vejas, isso acontece em uma estrutura de conhecimento, a nível das estruturas que produzem conhecimento, não precisa ser só faculares, mas aquilo. O conhecimento também se produz em vários sítios fora da esfera académica. Então basicamente tu vejas o próprio mercado dita, tenta ditar o que deve ser lido e o que não deve ser lido. E mesmo, e vejo nos livros, nos incentivos de pesquisa, do que deve ser, e pesquisar. Mesmo cá em Portugal tu vejas como se ataca as ciências sociais e no Brasil com essa besta do Bolsonaro. E toda a sua corja que faz parte daquilo. E todos os seus cúmplices tentam, o que é que há? Não atacar. A produção do conhecimento. A escola sem partido. Coisas assim. Matar. Colocar uma política de um ambiente de terror e médio. Principalmente quanto a população negra, indígena, LGBT e mulheres em geral. Estão a ver principalmente mulheres negras. Então basicamente para ver como é que é. Isso tem a ver também com ligar a questão do mercado. A forma como o mercado tenta filtrar. E podes ver isso tanto, não só nos livros, como podes ver isso também na forma como, por exemplo, o mercado. E com a unificação da mercanização, por exemplo, do espaço, por exemplo, da música, do cinema. Tu podes ver, por exemplo, o hip-hop. O hip-hop é sobre a diversidade até hoje. Mas tu vejas o que é que a indústria musical permite sair e se vender, que faz parte também, que é uma questão também ideológica. Que a forma como se vende e o que vende é o veneno de autodestruição da população negra. Não está a dizer no hip-hop em particular. O que é que se daquilo nem chega a ser hip-hop. E basicamente o chamado hip-hop que tenta melhorar as condições e não passa praticamente. Não tens grandes contratos, não tens nada disso. Tu vejas livros que não são publicados. Também o capitalismo é neto e isso é questão do mercado faz isso. Estamos bem a chegar ao fim. Há uma outra entrevista em que o Baldwin diz qualquer coisa como que lhe tinham dito que em 40 anos um dia pode haver a possibilidade de haver um presidente negro. Em 2008 isso aconteceu. Achas que o Baldwin ia estar contente com a presidência do Obama? Sim, por exemplo. O Bush é um presidente de quem? O Bush é um presidente branco. Então os presidentes da América praticamente dos Estados Unidos foram brancos. E é claro que o Obama trouxe uma esperança para muita gente. Mas o Obama é uma pessoa dentro de uma estrutura de supremacia branca. Que é mesmo da supremacia branca. Não estou desculpando a Obama porque o Obama fez tantas guerras também como os outros. E o Legado também cresceu e epá. E eu acho, eu não consigo fazer, eu não consigo dizer o que pensa um morto, né? Mas eu posso dizer aquilo que eu acho, né? E eu acho que ninguém com, ninguém assim, para ver aquilo que, da forma como está a situação de muitas populações nos Estados Unidos. Obama enganou a expectativa. Mas isso também é porque também não foi propriamente, foi a falta de compreensão da forma de como a própria estrutura dos Estados Unidos funciona. É claro que do ponto de vista simbólico foi muito importante para muita gente. Eu conheci um miúdo que disse que não queria nada a ver com o livro. Quando Obama se tornou o presidente, ele disse, bom, agora eu quero estudar. Do ponto de vista simbólico, ok. Mas do que é que o Obama, das políticas que o Obama fez em relação tanto à migração, em relação à questão da militarização no continente africano? Deu seguimento e basicamente, mas tu vês mesmo o Obama como presidente, ele não é atacado por tomar má decisão política. Muitas vezes diziam para ele, é um preto, é um preto, se ofendia praticamente. Mas isso que o Obama também escolheu o que ele fez a sua escolha, né? Eu não, nem nenhum desses presidentes, nem Obama, nem Bush, nem nenhum deles, alguma vez me ofereceram alguma expectativa de melhoria. Porque é a estrutura, a estrutura predatória, canibal dos Estados Unidos, do complexo industrial militar e prisional dos Estados Unidos e toda aquela coisa de oligarquia, acho que não é isso que dita, é o poder econômico que dita as políticas sobre o presidente. O presidente pode ser a cara, isso não é só nos Estados Unidos como várias partes do mundo, né? No mundo basicamente isso está a acontecer, né? Agora as pessoas tiveram expectativa, houve muito festejo, se não é aquilo, mas é que toda a gente, é que eu lembro numa frase de Ruth Gilmore que ele disse que todas as pessoas estavam de olhos postos num negro na Casa Branca quando havia milhões de negros na grande casa, quer dizer, na prisão. na mesma altura, isso acho que é e continua, as mortes não... na execução da população negra, a desigualdade a nível de salários, de emprego entre a população negra e a população branca nos Estados Unidos e vê lá como que é uma diferença abismal. e a nível de acesso, várias outras coisas, não... é que às vezes o pintar, pintar, não estamos a falar de neocolonialismo, neocolonialismo às vezes pode ter no poder pessoas que podem vir com a conversa de negríssimas, mas aquilo depois vira o fundo, depois não fazer uma boa política para a população no geral. e eu não tenho que... e as pessoas esperam que... porque o Obama foi o negro que eu devo concordar com tudo que eu... eu não defendo o Obama, eu não defendo o Obama como não defendo a maioria dos líderes que são locais do neocolonialismo e eu não conto nenhum africano, isso é... isso é... agora eu me solidarizo com toda a gente que resiste contra o sistema predador, não é isso? Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mão Tafes, Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é do Jô do Sivre. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, apoia-nos em fumaca.pt barra contribuir. Até já. A música é do Jô do Sivre. A música é do Jô do Sivre. É apenas Fumaça.